Alguns minimizam, outros aumentam, mas o fato é que todos nós passaremos por alguns traumas durante a vida. E hoje, no Claramente, Dr. César Vasconcelos vai falar um pouquinho sobre como recuperar o emocional após um trauma. Doutor, eu queria entender o que significa um trauma. É uma experiência pessoal que ocorre em função de alguma situação que pode atingir o físico dessa pessoa, como por exemplo um acidente de carro pode lesar o membro, ou uma queimadura, uma coisa assim, e que atinge o emocional, com repercussões nos dois, físico e emocional. Seja com uma perda de um membro, seja com uma limitação que fica, uma sequela complicada, do ponto de vista físico, ou seja realmente uma tristeza, um medo, um pânico, um pavor. Normalmente é alguma coisa muito repentina, né? Será que existe um tipo diferente de trauma? É, é boa pergunta. Sim, existe esse tipo diferente de trauma. Existe, não só existe tipo diferente de trauma, mas o trauma que atinge que tipo de pessoa também tem isso. Ah, entendi. Então às vezes os mesmos traumas atingem pessoas diferentes e a resposta vai ser diferente. Por quê? Porque às vezes a pessoa é mais resistente, é mais resiliente, ela tem mais recursos internos para lidar com as dores da vida. E ao passo que outras pessoas são mais fragilizadas, são mais inseguras, então a repercussão é pior. Então existe a mesma diferença nesse sentido. Vamos tentar entender quais as sequelas que um tratamento físico pode deixar no emocional. Ah, sim, a pessoa pode ficar com vários medos. Por exemplo, o medo, será que ela vai conseguir voltar a funcionar na vida depois de um trauma tão violento, que mexeu tanto com o emocional, né, que levou a um estado depressivo, por exemplo? Será que ela vai ficar com uma sequela? Essa sequela vai limitar o lado profissional dela? Será que pode acontecer de novo essa coisa? A pessoa fica durante um tempo, e é normal isso acontecer, da pessoa ficar com uma, a gente chama de flashback, né, ela fica com... Vai ficar revivendo. Será que vai acontecer de novo? Será que, ai meu Deus, eu vou viajar agora e o acidente foi numa viagem, né, e vai acontecer a mesma coisa, né, então ela fica com aquela memória dolorida na cabeça dela. Vamos tentar entender um pouquinho o que seria o estresse pós-traumático, doutor? É, ainda no Brasil, quando eles pegam o CID, né, que é o código de transtorno das doenças, versão 10, que ainda usa no Brasil, já mudou um pouquinho nos Estados Unidos, que é o CID, é o DSM que eles usam lá, mas o estresse pós-traumático, ele está classificado ainda no Brasil dentro dos transtornos de ansiedade, numa ansiedade muito alta. Então, a pessoa que tem ansiedade muito alta, ela pode ter a manifestação dessa ansiedade de maneira distinta. Você pega o CID e vê lá, transtorno de ansiedade, aí você tem crise de pânico, fobia simples, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático. Então, o nome está dizendo estresse, só que popularmente a gente chama de estresse uma coisa ruim, né, mas estresse cientificamente, estresse é aquilo, é a maneira como você vai reagir diante de alguma coisa que te atinge. Então, o estresse, ele é uma resposta que tem sintomas físicos e emocionais em função de uma situação que exige de você uma atitude. Então, você teve um enchente e inundou a sua casa. Isso é um estresse, né? E como é que você reage a isso? Então, o estresse pós-traumático, ele é um transtorno de ansiedade, ainda classificado com a sociedade, e que a pessoa fica, depois que viveu aquela experiência traumática, pode ser uma experiência de guerra, pode ser uma queda de barragem, como aconteceu no Brasil. Pode ser um assalto? Um assalto, um acidente de carro, a perda de alguém, né, que morreu. Então, a pessoa vive algum tempo depois, meses, às vezes anos, né, primeiro flashback, ou seja, ela vem na cabeça a imagem daquela situação. Ela revive tudo novamente. Ela vive aquilo, né, ela não consegue, ela tem pesadelos com aquilo, né, ou com coisas parecidas com aquilo. A pessoa também tem a chamada esquiva, ou seja, ela evita situações que podem lembrar. Então, vamos supor, um casal morava junto na mesma casa durante 50 anos, e se amavam, e aí, de repente, um morre. E aí, a família, ah, vem cá, fica com a gente aqui, porque a pessoa fica sem condições emocionais de cuidar sozinha durante um tempo, então leva pra casa do filho, da filha, e essa pessoa, o estresse pós-traumático, nessa pessoa que ficou viúva, ou viúvo, pode ser, não quero nem passar naquela rua onde eu morava, ou então, mesmo que fique na mesma casa, não consegue dormir na mesma cama que dormia com o cônjuge, porque, ah, eu não consigo ficar sozinha ali, lidar com a situação, né. Então, o estresse pós-traumático é isso, são os sintomas que a pessoa vai ter após o trauma, e que às vezes pode ser um pouquinho demorado pra resolver. Agora, o doutor César falou aqui de uma coisa interessante, cada pessoa reage de uma maneira diferente, segundo a estrutura emocional que tem. Como que é possível, doutor, recuperar o emocional, depois de viver um trauma importante, um trauma que realmente modificou a nossa vida? É, primeiro, a pessoa, ela precisa entender que tem um tempo de recuperação, né. Por exemplo, se eu pegar a sua mão e dar uma martelada, não tem, você pode ter o melhor médico do mundo, o melhor pronto-socorro do mundo, que não vai resolver, amanhã não vai ter nenhuma marca, você vai ter um processo, vai ter inchação, vai ter dema, vai ter, vai ficar roxo, tudo isso. Então, o trauma tem um processo. Quando o trauma não é grave, a pessoa, a ciência fala que, por exemplo, um luto, né, a pessoa de três meses a um ano, ela pode ficar ainda com alguns sintomas, dorme mal, não come bem. É um longo período, hein, um ano, até um ano. É um luto psicológico, demora de três meses a um ano, a pessoa vai, e depois aquilo passa naturalmente. Mas se é um trauma mais grave, então aquilo pode demorar mais tempo, aí pode precisar de ajuda psicológica profissional, né. Tá. E existem algumas dicas para que a pessoa consiga sair daquele, mesmo respeitando o tempo, mas para que ela possa ter um pouquinho de qualidade, para que ela possa respirar um pouquinho durante esse período, doutor? Então, primeiro, ela precisa ter um tempo de chorar, até a Bíblia fala disso, tem tempo de rir, tem tempo de chorar, então tem um tempo de extravasar essa dor. Tem que viver isso mesmo. Viver essa dor, a maneira de sair da dor é atravessando a dor, né. A gente quer fugir da dor. Então tem que viver essa dor, essa dor não vai matar, se ficar muito forte, né, ou muito delimitadora da pessoa, então vou procurar uma ajuda profissional. Ela vai precisar cultivar alguns pensamentos de superação. Não, eu vou conseguir. Deus vai me ajudar, né, então ela cultiva isso e ela pede ajuda às pessoas, à família, o apoio de um profissional e ela vai saindo dessa situação passo a passo, né. Que bom que existe uma luz no fim do túnel e a gente precisa realmente usar a sabedoria dos profissionais e ajudar a gente a atravessar essas fases difíceis da vida. É possível quando a gente vê uma luzinha no fim do túnel, quando a gente vê que é possível, que dias melhores virão. É, e sempre cultivar esperança, né, ver aquilo que está conseguindo funcionar e se agarrar naquilo ali. Conseguir isso, ai que bom, então posso conseguir outras coisas. Tá certo. Obrigada, doutor César. Este foi o Claramente. Muito bem, agora é hora de presente pra você. Essa é a revista Fique Leve. A gente quer dar pra você, não tem custo nenhum, mas você precisa acessar o nosso blog, novotempo.com, barra vida e saúde, ou você pode ligar pra gente aqui também, 012-2127-3121. E essa revista fala de princípios básicos de saúde, mas nas mais diversas áreas. Todos nós precisamos de um apoio, de um conselho. Aqui vai falar sobre, por exemplo, saúde mental, como lidar com doenças como a obesidade, transtornos alimentares, que tem muito a ver com o que a gente trabalha aqui na mente. Então eu quero que essa revista chegue até você, é só falar com a gente e você vai receber sem custo nenhum. Olha, a gente vai agora pra um rápido intervalo. No próximo bloco tem culinária saudável pra você e vegetariana. Salada de espinafre com semente de girassol. E eu tenho um convidado, Wagner Cantori, vai estar aqui comigo na cozinha. Vai ser super legal. A gente já volta.